O Fantástico levou ao ar ontem uma matéria especial investigativa sobre a caça ao javalis aqui no Brasil. De antemão já quero dizer aqui que eu recomendo que você veja a matéria. Este vídeo aqui é único e exclusivamente para chamar vocês realmente para assistir a essa matéria, porque todo mundo que se importa com os animais deve estar ciente do que está acontecendo aqui no Brasil e para isso eu deixo aqui o link na descrição deste vídeo. Mas, resumidamente, o que eles falaram ontem é o que as pessoas que se importam com os animais, os ativistas, já dizem há muito tempo. A caça ao javali aqui no Brasil é uma brecha, é um subterfúgio para que pessoas se armem e matem animais por prazer. O javali é uma espécie exótica aqui no Brasil, ou seja, não é da fauna local e é considerado uma praga porque destrói plantações. Por isso ele é o único animal aqui no Brasil que tem sua caça permitida, mas a pessoa tem que fazer um cadastro de caçador e colecionador de armas. No governo Bolsonaro, no entanto, este cadastro foi absolutamente facilitado e o que a gente vê atualmente é que se usa o pretexto do javali para ter armas, para fazer inclusive um turismo de caça, que é algo que não é permitido aqui no Brasil. Já há alguns anos o IBAMA permite que pessoas comuns, como eu e você, façam um cadastrinho simples, comprem armas e vá para qualquer lugar que quiser procurar javali para matar. Então esse é o principal erro, porque sempre que eu falo aqui a respeito de javalis, as pessoas falam, tá, tudo bem, então o que você sugere, né? Já que o bonitão aí está falando que é errado caçar javali, então o que é que faz, então? Primeiro que não sou eu que tenho que dar essa resposta, é sim o poder público, né? A gente pode questionar a forma que está sendo feita. Será que matar os animais deliberadamente é a melhor forma mesmo? Será que já tentaram de tudo? Agora eu vou deixar de lado aqui o meu papel de vegano, o meu papel de ativista, dos direitos dos animais, para olhar uma outra forma. Tudo bem, vamos considerar aqui que não tem outra forma, tem que matar. Mas aí será que é o civil que tem que fazer isso? Se o único jeito é matar esses animais, quem teria que fazer isso, então, é um agente do Estado e não um civil. A matéria escancarou de uma forma, assim, absolutamente genial. Eu dou meus parabéns aqui ao Fantástico pela matéria. Foi uma matéria de 16 minutos em um horário super nobre da Rede Globo, no programa que provavelmente tem a maior audiência aqui do país. Eles foram a feiras de armas, eles foram a palestras de caçadores, que dizem abertamente, assim, olha, a gente precisa do javali para poder ter essa abertura na lei aí, para ter arma. Existem empresas, inclusive, que tem na fachada, lá, turismo de caça. Você chega lá, o cara fala, olha, você vai pagar 300, 400 reais, todo fim de semana tem caçada e a gente te leva lá, não precisa saber atirar, a gente te ensina, você vai lá e se diverte matando os animais, né? E esse empresário do turismo de caça ainda fez um adendo ainda, né? Você tem 50 javalis lá, as pessoas não matam todos, né? Porque se a gente matar todos, acabou a caça, acabou o nosso esporte, acabou a diversão. A matéria mostrou que a caça ao javali não só não está resolvendo este problema que é o javali destruindo plantações, como está fazendo aumentar a população de javalis aqui no Brasil. Mas como isso? Eles estão matando com arma? Como é que está aumentando? Eles pegam os filhotes e transportam para outras regiões. O javali virou realmente um modo deles fazerem caça, um modo deles terem onde atirar. Eles não querem que acabe o javali, eles não querem resolver problema de javali nenhum. Eles querem até fuzil nas caminhonetes para ir lá atirar nos animais. E o problema já extrapolou muito a esfera já de quem se importa com os animais. O problema já é de segurança pública. Estão se formando grupos paramilitares de pessoas armadas até os dentes, né? Isso foi o que falaram lá na matéria também os especialistas consultados pelo Fantástico. No governo Bolsonaro, aliás, ele dizia já antes de ser eleito que ele facilitaria muito a vida dos caçadores e, de fato, ele tem cumprido isso. Uma pessoa que se cadastra hoje como caçadora, ela tem direito a 30 armas, sendo metade, 15, de uso restrito. Você pode andar com um fuzil por aí se você disser que é caçador e está procurando javali. E não importa onde. Você pode estar na Avenida Paulista com um fuzil carregado que você não vai ser importunado. É uma brecha tão grande na lei que é algo realmente escandaloso. O cara, o caçador, ele tem direito também a 90 mil munições por ano. Isso daria 246 tiros por dia, de segunda a segunda, né? Não restaria realmente nenhum javali em pouco tempo. Se não ficou óbvio o suficiente ainda, porque eles não caçam apenas javali. Eu convoco você, não é nenhum convite mais, a assistir esta matéria. Se você não puder assistir agora, assista mais tarde. Estou colocando o link do G1 aqui para você assistir lá, porque realmente a gente tem que estar a par do que está acontecendo. Quem se importa com os animais e também quem se importa com os direitos humanos. O que está acontecendo aqui no Brasil, por conta do pretexto do javali, é algo realmente grave. E a fala de um dos especialistas no final da matéria resume bem essa situação. Vamos imaginar um dia em que o javali não seja mais um problema aqui no Brasil. O exército vai recolher essa arma? Vai retirar a licença dessas pessoas? Ou seja, o Brasil vai criando situações onde acaba sendo muito difícil voltar atrás. Realmente, né? Tem mais de 670 mil armas espalhadas aí pelo Brasil sob o pretexto da caça ao javali. Vamos supor que um dia acabe o javali. O que não vai acontecer porque eles estão fazendo o javali se multiplicar mais para poder ter caça em outros locais. Mas vamos supor aí, imaginar que não tivesse mais javali. O que o exército ia fazer? Então, olha, pessoal, muito obrigado pela colaboração. Por favor, devolvam aqui os seus fuzis. Não vai acontecer. Então, é realmente um problema de segurança pública. É um problema para todo mundo olhar para ele. Por favor, curta o vídeo. Compartilhe também essa notícia, este vídeo, essa matéria do Fantástico também com seus amigos. E em breve eu volto. Um grande abraço. Tchau.